Olá gente, tudo bom? Vamos conversar sobre uma coisa que muitos de vocês me perguntam e eu já vou deixar fixado em todos os vídeos de novela turca esse videozinho aqui, tá? Vocês sempre me perguntam o seguinte Mas Rafaela, por que não tem beijo nessa novela turca? O que está acontecendo? Por que não tem? Vou até ficar mais à vontade aqui para conversar com vocês sobre isso Quando eu comecei a assistir as novelas, foi com Intersection, né? Que está no Netflix, foi o Ibrahim Selikov, foi a Belsin Bilge Eu queria muito o amor dos dois, o beijo não tinha E aí todo mundo falou, mas novela turca não tem beijo por causa da censura E aí logo depois ele beija a ex dele E aí ficou todo mundo falando, opa, mas então podia, não podia? E eu fui mais a fundo, porque tem novela que não tem mesmo e tem... Bom, existem vários fatores na Turquia, por tudo que eu tenho pesquisado desde 2020 que eu comecei a assistir, então já vamos aí para três anos falando de novelas turcas, né? E aí, debatendo com vocês, entrando em grupo, falando muito sobre o assunto E sobre essa censura Existem dois canais, dois tipos de canais na Turquia, né? E aí eu vou pegar também os streams Existem os canais que pertencem ao governo, esses canais são mais fechados Eles passam todos por um crivo de um... Ele chama RTUK, né? R-T-U-K Ele é o Conselho Supremo de Rádio e Televisão da Turquia Ele monitora e regula as produções de audiovisuais A Turquia é um país majoritariamente muçulmano Mas o governo do Erdogan, que é o governo atual, que já está há muitos anos no poder Ele é um governo considerado extremamente conservador O que é isso? Erdogan não quer ver Coisas que ele acha que não estão de acordo com os valores Com a moral das famílias turcas Ou seja, um beijo mais sexy Ou mesmo beijos, né? São considerados, sim, coisas muito fortes para serem transmitidas na televisão Bebidas As bebidas, se vocês verem bebidas, cigarros, né? Tiro Sempre há um borrão, né? Nas produções, se vocês repararem Tem mais alguma coisa, acho que não, né? São as bebidas alcoólicas, os cigarros e os tiros Os tapas não são desfocados E isso também é uma grande questão sobre a violência contra a mulher turca Porque muitas novelas abordam isso E há uma espécie de romantização E de normalização da violência doméstica Contra as mulheres Então é uma coisa também muito a se debater E aí você precisa estar preparado para ver as novelas Afinal de contas, há beijo nas novelas turcas Há em algumas Existem as novelas, os canais que são do governo Esses canais, por exemplo, que a gente assiste Tem o canal 7 Ele é um canal do governo Então certamente vocês não vão ver produções com beijos Porque eles seguem as regras à risca do governo do Erdogan Existem os canais abertos Abertos que eu digo assim Os canais que não são do governo Os canais privados Que é a Fox Que é o canal D E os streamings Tipo Netflix Tipo aquele Blue Que também é bem mais para a Frentex E esses Eles têm uma maior abertura Nos beijos e tudo Em poder ter Mas não é também 100% Eles também passam por um critério E há uma coisa também Há momentos em que há denúncias Para vocês terem uma ideia A série Cara para Ask Que tem até agora na Netflix E que é com a Tuba e com o Engin Tem uma cena num capítulo que eles se beijam bem à vontade Um chega a puxar um pouquinho aqui o lábio do outro Essa cena foi denunciada Por não ser quantas pessoas Achando isso muito erótico Para passar em horário ali Ou passar para as famílias turcas A gente não sabe se mulheres também pensam assim Mas a maioria é homem Que acontece o protesto Só vários homens A mulher fica em casa A gente vê ali na frente da televisão E acabou que a novela foi multada Mas deram uma melhoradinha nos beijos Mas logo depois voltaram E aí quando isso acontece A novela pode sofrer multa Pode ter que pagar multa A Fox paga muita multa Ou a novela pode ser tirada do ar direto Recentemente Uma novela que chama Eu até esqueci o nome dela aqui Kizildik Jebenti Ela foi processada por esse órgão Que é extremamente controlador Porque ela tinha cenas de violência Que misturavam ali com questões religiosas Ou seja, uma família que era extremamente violenta Mas que era extremamente religiosa Então isso bateu de frente com os valores Acharam que era too much Mas na verdade as pessoas falam Que aquilo era uma verdade Muitas pessoas que são religiosas Utilizam da religião Para agredir suas esposas Seus filhos e tal Foi um monte de homens De marmãs, de macho Né? Alfa Para frente ali Do R.T.U.C. Para pedir que fosse retirado Eles entraram com o processo A juíza deu recentemente Ganho de causa Para a série Porque senão ela teria que sair Semanas de dois Seria um gasto muito grande Provavelmente a série é cancelada E eles retornaram Então tem dois pesos Duas medidas nessa história Ultimamente eu vi muitas matérias Dizendo que Jandak Kiz Onde a Nalan Personagem de Burjil Biridi Que eu até parei de assistir Porque eu estou achando Um saco a novela Ela está se envolvendo Com o Rairi E o Rairi é um homem Que está casado E vai ter uma cena Onde essa Nalan Vai até dentro da casa dele Vai conhecer a esposa dele E mais as duas filhas E acharam isso um absurdo Que são desrespeitos Eu particularmente Carioquíssima Brasileiríssima Acho ridículo também Acho péssimo Tanto que parei de assistir Porém Então todavia Há toda Essa Né Essa Questão Por trás das novelas Como é que é explicado Então o amor Entre as pessoas É explicado De um jeito De beijo na testa Que é muito Ritual Bem comum deles É É explicado Através de olhar É explicado Através de Aproximação Mas depois Pula pra outra cena Então tem muito disso E algumas pessoas Gostam inclusive disso E dizem que é por isso Que elas assistem Porque não tem Erotização das novelas brasileiras Elas acham que isso é positivo Eu gosto dos beijos Particularmente Mas acho que Realmente Essas cenas de sexo E tal Se não se sente bem Não faz Voltando pra Intersection Naquele caso A gente tem um pano de fundo Uma história Que a gente não sabe Se é 100% Se é verdade Mas provavelmente Deve ser Da Belsin Bilgin Que era casada Com o Dilma Zerdogan Que é um ator E roteirista Famosíssimo Diretor Que tinha ciúme dela Em cena com o Ibrahim Selicó Ali Ela não beijou Porque foi uma decisão Da atriz Pedir pra não beijar Na época Foi isso que foi falado Nas novelas A gente não sabe Se é 100% Certeza Ou se é a história Da mídia turca Mas a verdade É que como ele beijou A moça que ele fica depois A gente acredita Que isso seja verdade Então Tem pessoas Recentemente Também teve O caso do Ailey O que Vant Tá fazendo Com a Serena Ailey E Saiu na mídia Que a esposa dele Não tá gostando Então eu não sei Se vai mudar Ela negou Essa informação Ele negou Essa informação Mas a gente não sabe Se é verdade Bom É isso Quer assistir novela turca? Não espere beijo Se tiver beijo Comemore Se não tiver Tem muitas outras séries Principalmente brasileiras Francesas Enfim Europeias Americanas Que tem o que? Que tem muito beijo Tem muito Vucu-vucu Tem tudo ali Que você quer ver As turcas realmente Tem ali Uma censura por trás Uma questão cultural E religiosa Que não permitem Que elas tenham Cenas muito fortes Você vê pelos streams É mais aberto Você vê pelo TV Também é mais aberto Mas essa é a explicação De por que Que não tem beijo Nas novelas da Turquia Em sua maioria Tá? Eu vou ficando por aqui Um beijo grande Até o próximo vídeo pessoal Tchau, tchau